Oi gente, vocês já devem estar sabendo da treta entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e Jair Bolsonaro. Mas essa treta, como eu vou explicar nesse vídeo, e é muito importante que vocês compartilhem, é muito mais do que uma treta. É uma divergência de estratégia política. E eu vou explicar nesse vídeo como essa divergência se opera na política brasileira. O que ela significa e o que ela precisa... E a porquê a esquerda precisa compreender essa diferente estratégia para poder combater as diferentes versões da direita. A direita bolsonarista e a direita liberal vai ter várias versões ao longo dos anos e elas já estão em processo de divisão. E a gente precisa compreender essas estratégias para saber combatê-las. Bem, Tarcísio foi vaiado ao lado de Bolsonaro em reunião do PL e durante o evento o governador de São Paulo disse achar arriscada a direita abrir mão da reforma tributária. Essa fala do Tarcísio, achar arriscada a direita abrir mão da reforma tributária, ou seja, considerar que a reforma tributária não é do PT, mas é uma reforma tributária do Brasil e que a direita não deve ficar do lado de fora, Agora, essa é uma estratégia política. Uma estratégia política que o Tarcísio de Freitas, que é de direita, está tentando implementar para o lado da direita. E ele conseguiu que 20 deputados do PL e a maioria esmagadora dos deputados republicanos votassem a favor da reforma tributária. Isso vai junto com a estratégia do Tarcísio. Já o Eduardo Bolsonaro tem uma estratégia completamente diferente. Ele diz que não sou 95%, sou 100% contra a reforma tributária do PT. Ou seja, chama a reforma tributária a reforma tributária do PT, diz que a reforma tributária do PT é bom para eles, ruim para o povo, segundo ele. Isso é bobagem. Mas enfim, pode não ser uma reforma tributária dos nossos sonhos, não é tão de esquerda quanto eu gostaria, mas é muito melhor do que o sistema tributário que nós temos, tem vários avanços, mas enfim. E isso foi uma reação à fala do Tarcísio dizer que concorda com 95% do texto. Aí ele diz, não, eu sou 100% contra, disse o Eduardo Bolsonaro. Tem um vídeo mostrando o Bolsonaro chateado com o Tarcísio, não é? Em ligação, Lira disse que o Tarcísio é amigo a ser preservado. Aí é a tentativa do Lira e a estratégia do Lira de querer manter a direita junta. Ele não quer a cisão entre Bolsonaro e Tarcísio, e por isso ele fez essa ligação para Bolsonaro, dizendo que Tarcísio é amigo a ser preservado, porque ele sabe que a cisão favorece o campo da esquerda em disputas futuras. Se Tarcísio for para um segundo turno contra um candidato à esquerda brigado com o bolsonarismo, ele perde uma quantidade significativa de votos que pode garantir que ele vai ser derrotado, por exemplo. Então ele quer evitar essa cisão, não é? Isso é a estratégia do Lira, é importante compreender isso. Em reunião, Bolsonaro humilhou o Tarcísio, que saiu decepcionado. Bolsonaro chegou a dizer que Tarcísio de Freitas não tem experiência política, o que incomodou o entorno do governador. Então a cisão entre eles já está praticamente solidificada, pelo menos nesse momento. Mas a gente conhece a direita. Eles podem rapidamente se reacomodar. Qual é a estratégia, a diferença de estratégia? Bolsonaro está apostando tudo no fracasso do governo Lula. Essa é a aposta do Bolsonaro. Então ele vai ser contra tudo que o governo Lula tenta aprovar, porque ele aposta no fracasso do governo Lula como forma de voltar ao poder, do bolsonarismo voltar ao poder. Se não diretamente o Bolsonaro, que está inelegível, um outro bolsonarista que dê perdão a ele, vira toda uma briga jurídica para ele tentar ser perdoado e tal. Então essa é a estratégia do bolsonarismo. Apostar no fracasso do governo Lula, ser contra tudo que o governo Lula colocar, e não querer partilhar dos méritos. A estratégia de Tarcísio de Freitas é completamente diferente nesse aspecto. Ele olha para a reforma tributária, ele percebe que a reforma tributária vai ter benefícios em aumentar o PIB, diminuir desemprego, estimular o comércio. Então se eles votarem contra a reforma tributária, Lula e o governo Lula sempre vão poder dizer vocês foram contrários à reforma que melhorou o Brasil. E aí ele pensa, se a gente fizer isso, a gente vai estar colocando as sementes da nossa derrota eleitoral. Porque o sucesso da reforma tributária, por simplificar impostos, por trazer transparência, é um sucesso que nós não vamos poder dizer que é nosso. Qual a estratégia de Tarcísio? A estratégia de Tarcísio de Freitas é dizer, essa reforma tributária não é do PT. Essa reforma tributária é do Brasil. É de uma coligação ampla. E nós participamos. Quando vierem os benefícios da reforma, eles vão dizer, e essa estratégia de Tarcísio, vocês não aprovariam a reforma tributária sem os votos da direita. Sem os votos da direita não reacionária, não radical, não sectária. E eles vão tentar se colocar como essa direita que respeita as instituições. Essa vai ser a estratégia de Tarcísio de Freitas. E a gente precisa ter clareza de que, quais os argumentos que a gente vai utilizar para contrapó a isso. Primeiro argumento que pode ser utilizado de cara, de saída, sim. Peraí, Tarcísio, você está querendo hoje se colocar como direita perfumada de sapatinhos, mas você apoiou durante quatro anos o Bolsonaro. Você só virou governador de São Paulo porque estava com o apoio do Bolsonaro. Agora está querendo se afastar e romper, mas foi super recente. A sua ascensão política está toda ligada ao bolsonarismo. Peraí, Tarcísio, você está querendo dizer que apoiou a reforma tributária e que ajudou a aprovar? Pode ser até verdade que tenha levado alguns votos, Mas é bom lembrar que o Bolsonaro teve quatro anos para fazer a reforma tributária e não fez. E é bom lembrar que o governo Bolsonaro não faria nenhuma das medidas mais para o povo e que taxam os ricos, tipo taxar jatinhos e tudo mais. Até porque os ricos financiaram a campanha do Bolsonaro e financiam a sua campanha, Tarcísio. Então, é muita hipocrisia sua agora querer posar de patrono da reforma tributária quando você estava do lado daqueles que não tinham nenhum interesse em aprovar uma reforma tributária como essa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A esquerda precisa ir se preparando para essa estratégia. A cisão de Tarcísio e Bolsonaro não é garantida. É provável que a atuação do Lira, nos próximos meses, façam os dois se reaproximar e se reacomodar por interesses políticos. E por, fundamentalmente, o Tarcísio saber que o bolsonarismo ainda é forte no Brasil, forte o suficiente, embora esteja enfraquecido, é forte o suficiente para, sem o bolsonarismo, o Tarcísio não ter chances eleitorais. Ou ter chances eleitorais baixas. E o Tarcísio de Freitas não quer hostilizar tanto o Bolsonaro, porque o Tarcísio de Freitas sabe que o percentual de votos que a direita liberal tem em um país como o Brasil oscila no total, o percentual total dos liberais. Oscila entre 7% e 14%, se muito. 15% estourando. Nem sei se chega a 15%. Acredito que não chega. A direita, associada ao pensamento reacionário, a igrejas neopentecostais, a um conservadorismo extremo, esse tipo de pensamento tem representatividade. Esse tipo de pensamento tem um pouco mais de 30% do eleitorado brasileiro. E quando você consegue reunir com outra parte do eleitorado, vira eleitoralmente competitiva. Por estratégias, no caso do Bolsonaro, foi com a PEC Kamikaze e tudo mais que a gente já conhece. Aquela estratégia de injetar uma quantidade absurda de dinheiro no ano da eleição. Então é muito importante para a esquerda compreender essas diferentes estratégias e ir se preparando para enfrentá-las. E essa análise você sempre pode esperar de ser desenvolvida e de ser tornada mais clara com a sua complexidade, mas sem dificultar a compreensão, porque o papel do professor é tentar ser o mais claro que for possível, né? Trazer aqui para vocês no canal a nova máquina do tempo. Eu sou o André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.